No que toca ao combustível, a Direção Nacional dos Transportes Terrestres aplicou multa de 100 dólares à Biscota de Palapa por não cumprir regras tarifárias nos transportes. Os passageiros queixaram-se de que a Biscota de Palapa, com chapa matrícula 37.885, aumenta a tarifa num montante de 5 dólares a cada passageiro, apesar de o governo atribuir já o subsídio de combustível. A equipa da Direção Nacional dos Transportes Terrestres aprendeu logo a Biscota para ser multado em valor de 100 dólares por incumprimento das regras tarifárias. Entretanto, o motorista da Biscota de Palapa, Júlio Brás, reconhece a cobrança de 5 dólares aos passageiros na semana passada, mas no momento em que ainda não recebeu o cupom da DNTT. A Direção Nacional dos Transportes Terrestres mantém o apelo aos transportes públicos para manter a tarifa, porque o Executivo atribui já o subsídio de combustível aos transportes públicos. Ezequiel Freitas, Holandinho Paiseco, RTTL A tu reta informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tuta na mídia social Siraceluk. Obrigado. Obrigado.